Este tutorial tem como objetivo mostrar como se insere um torre de nua Terra Volusia. Eu neste caso vou inserir um álbum de música. E a primeira coisa a fazer é criar a info. Vamos ao fórum. Há a secção de música. E criamos um novo tópico. Colocamos o nome. E vamos criar a info. Para isso vamos usar o gerador de infos. Colocamos outra vez o nome. E arranjamos uma cover. Para isso é fácil de arranjar. Basta fazer uma pequena pesquisa no Google. Aqui está. Copiamos este pequeno link. E colamos aqui. Aqui é onde põe uma pequena descrição daquilo que vamos inserir. Neste caso vou pôr... Isto, 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 como é uma música não é preciso. Mas isto é quase obrigatório. Bem, eu como já teria estes prints anteriormente, para facilitar. Vamos fazer o upload. E. 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 E copiamos este link aqui. E este. Um trailer também se pode arranjar. Eu neste caso arranjei este. Copiamos este link aqui. E colocamos aqui. Depois disto tudo preenchido. Fazemos gerar info. E copiamos isto. E vamos ver qual é o resultado. Exatamente como queríamos. Aqui está uma info bem feita. Com pouco trabalho. E em pouco tempo. Depois da info feita enviamos o tópico. Agora só nos falta. Passar a fase seguinte. Criar o torrent. Para criar o torrent. Basta abrir. Aqui. O programa. Ir a ferramentas. Criar torrent. Pasta. E selecionamos o nosso fecheiro. Que está aqui. Verificamos se está tudo. Selecionado. Se estiver. Se estiver. Fazemos criar. Aqui. Selecionamos a diretória. De onde. Irá o torrent. Depois de criar. Eu vou escolher. Ambiente de trabalho. Ok. E aqui. Pergunta. Se deseja criar um torrent. Para cada fecheiro. Bem. Nós temos. 40 fecheiros. E ao todo. Iria criar 40 torrents. Mas não é isso que queremos. Então. Carregamos na opção. Não. O torrent está a ser criado. Depois de criar. Fechamos. Aqui está eu. Agora que o torrent foi criado. Vamos inseri-lo. Vamos ao trigger. E fazemos. Inserir. Se selecionarmos. O fecheiro. Aqui está ele. Copiamos. O link. Da info. Que é esta. Como podem ver. Está aqui criada. O link. Que copiamos. É este. Aqui. A imagem. Pode ser a mesma. Que usamos. Para a capa. Fazemos. Copiar endereço. E colamos aqui. E o grupo. Será. Música. Outros. Depois disto criado. Fazemos. Enviar torrent. Depois do torrent enviado. Aparecer. Esta mensagem. A dizer. Que torrent. Foi inserido. Com sucesso. Depois disto. Fazemos. Download. Do nosso torrent. Depois de feito. Download. Do nosso torrent. Podemos ver. Que aqui. Está eu. A diferença. Entre este. E o outro. É que. O novo. Tem o nosso. Acrescentado. Este. Já não. Queremos mais. Podemos apagar. Agora. Do torrent. Criado. Teremos que. Pô-lo a semear. O fecheiro. Que usamos. Para criar torrent. Temos que pôr. Na nossa pasta. Uma pasta. De downloads. Eu uso. Uma pasta. De downloads. Própria. Para mim. Que é esta. Mas se usa. Uma pasta. Predefinida. Btr. Revolution. O nome. Download. Btr. Revolution. Colocamos. No meu caso. E vamos inserir o torrent. No programa. Vamos a. Aqui. E aqui. Está eu. Esperamos que. Neste caso. Nem vou esperar que eu verifique. E está. A semear. Vamos ao. Tracker. Verificar. E como podem ver. O torrent. Bem. Criado. E inserido. E está a semear. Espero que. Tenha. Feito as dúvidas. E é só. Abraços.